Um jogo, um prêmio e muitos sonhos. Nas casas lotéricas, apostadores concentrados nos números escolhidos aleatoriamente ou por algum motivo em específico. Eu estou escolhendo datas especiais, de eventos especiais, entendeu? Tudo aquilo que me gerou no ano de 2016, bastante êxito, bastante alegria. A chance de levar uma bolada também empolga a dona Joseneide, que já sabe o que vai fazer como dinheiro. Ajudar minha família, mas também eu sempre digo que eu não quero ganhar só, quero compartilhar. Eu já ganhei uma quadra, já ganhei uma quadra e foi muito bom. O Relonjoeiro passou a tarde na fila para fazer uma fezinha na Mega da Virada. Para garantir a realização do sonho, ele fez seis apostas. Mas, no meu jogado, eu acho que foi mais sorte. Esse dinheiro todo na sua conta, o que você faria? Ajudar meus pais e também construir minha casa, que é o maior sonho que eu tenho é construir minha casa. A Mega Sena está levando milhares de apostadores até as casas lotéricas da capital paraense. Muita gente em busca do prêmio milionário, avaliado em cerca de 225 milhões de reais até o momento. Com apenas uma aposta, o jogador pode ganhar esse prêmio sozinho. E um detalhe, a Mega da Virada não acumula. Até o dia 31 de dezembro, a expectativa pelo prêmio é compartilhada por todos os brasileiros e, por que não, os paraenses? Até lá, só resta sonhar. Tenho uma filha que ela ganha um salário, o marido dela é doente. Eu dou o que eu tenho para ela, ajudo ela. Todo mundo fosse consciente que tivesse sobrando, tivesse uma mágica. Não procurava qualquer um, mas ia nessa periferia, nessa evasão, ia achar muita criança. E muita gente ia fazer, muita gente feliz, né?